Olha eu conseguindo a tete, Oliver Esse mapa aqui é bom né É, mano, é bom, bril E o cara tá na água lá, mano Questa? Aham, tá na água Caralho Você joga uma cota, tem que saber Tem, velho, tem que saber o número exato de jogador que joga o jogo ainda Realmente, velho Me desculpa pro cerome Opa, velho, como é que tu não tá? Tô rolando já, né? Tá o reto Ah, eu errei, cara Fundo B, fundo B1 Ah, eu tô telamando tatu aqui, cara Tá Tô nos interligados Larguei Ah, pelo meu deus, velho Não amarece a aneste da trova, velho 50 tito, 2 bombear, cara 50 Boa C4 Boa C4 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 C5 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 Mais um, mais um. Peguei mais um. Larguei. Tá um cidadão suco, né? Matei base nossa. Lendo B. É o quadro. É o quadro. Meu Deus, mano. Usando o ping, não é bom? Cara, o problema não tá sendo o ping, velho. A minha é a internet. A internet, cara. Internet. Não é rota da internet. É a internet, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Que porra de pingue fudido. Aí. Na moral, o cara lá no fundo do ar me matando. Vai lagando, cara. Nossa, eu tenho que pegar quatro setas. Não dá, mano. Não dá, cara. Porra. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o BoostFS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Ação, cara, aqui, ó, velho. Caraca, o cara pulou muito alto, velho. Vai roxar a B, spam, mano. Caraca, o cara pulou muito alto, velho. Glória a Deus. Apenas, cara, caralho. Nossa, mano, olha isso. O cara me cagou, velho. Bruno, Bruno, vem no meio de novo. Minhas corta, nós. Que bom, como é que acha? Minha, 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 minha. Laguei, cara. Cara, é a internet em si, cara. Não é rota, não é nada. Eu tô com o noping ativo aqui, cara. É a internet, velho. Tá podre, tem que trocar. Não. E trocou a fibra. Esse cara vai roxar a fundo, velho. Puxou. Bom ponto. Como é que não pegou essa porra? Diferenciado, que escolhete. Tem meio, mano. Ele pisou aqui. Olha lá, tipo, eu já acho. Querido. Querido. Passou nada, não, cara. Pô, pô, depois. Eu já tinha vinte e três, porra. Que isso, eu sou mais novo que tu, cara. Eu não consigo matar o cara. Que isso, cara? Meu, porra, rapaziada. É de parada com a minha cara. Esse cara, mano. E aí? Do nada, velho. Se em 2015, eu tenho vinte e três. Conheci, eu tinha doze anos. Agora eu tô com vinte e um, que idade do tapo? Eu podia estar perdendo. Que pariu, velho. Quantas gemas azul precisam pra pegar todos os itens? Sei lá, mano. Mas tem gente que falou que é mais de cemk de zp, velho. Pegar tudo. E aí dá não, mano. Eu já tô com o maior cabelo. Isso serve pra quem sabe jogar com ela. Que é só uma pessoa que eu conheço no mundo que sabe jogar com ela, que é o Joker. Joga de AK. Eu não, eu tô matando de ALP? Eu, hein? Tudo lá, cara. Matar o... Tati. Cara, sim. Tem fundo lá, velho. Tem fundo lá. Ah, cara... Meio FB a um. Meio FB, velho. Mais um aflo FB. Meio, meio, meio. Meio lado esquerdo. Na escadinha tem meio. A mão... A mão... Ele tá tomando tiro no V, cara. B, cara. Ele acha que é boa ainda. Pô, velho. O cara tá drogado, mané. O cara tá bêbado, Matheus. Tô nervoso. Não tá nervoso, não. Tá bêbado, meu filho. Você não tá bem. Fundou, velho. Fundou a um. Fundou a um. O cara falou que tava base. Glória. Adeu. Ai...